Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Cruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, se você acabou de chegar, caiu de paraquedas aqui, sejam muito bem-vindos ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, a tua busca ou o que quer que você esteja fazendo aqui no YouTube. Te peço uma oportunidade, na confiança mesmo, clica aqui ou aqui, eu não tenho certeza onde está, mas já se inscreve no canal, que é super importante para o nosso trabalho. Afinal de contas, a maioria do público que vem assistir os nossos vídeos não são inscritos no canal, é inacreditável isso, mas faz parte do processo. Então, por favor, dá essa moral para a gente, clica no inscrever-se, depois maratona o nosso conteúdo. E se fizer sentido para você, e para você que já deu o Devaneiros, não vou nem comentar, que agora já é aquela hora daquele like na confiança mesmo. E se no final você acabou de chegar, fez sentido para você, deixa aquele like ou aquele dislike que é super importante aqui para o nosso trabalho, para dar o engajamento para que o YouTube veja que o nosso vídeo tem relevância e assim ele possa compartilhá-lo para mais pessoas dentro aqui da plataforma. Pois bem, aqui no Mostra Mais, e no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais, todas as formas de você contatar a gente, o nosso terreiro, tem também o endereço do nosso templo, os dias de gira sim, estamos com gira. Normalmente, dentro dos protocolos de segurança, tranquilo, vai lá, mascarinha, tem álcool em gel, vem ser feliz, vamos macumbar. E Instagram, Facebook, está tudo aqui. Se não segue a gente ainda no Devaneiros, segue lá, dá essa moral. Não segue a gente ainda no Facebook, segue lá, dá essa moral, é legal. Pois bem, feita toda essa introdução, aliás, peço aqui de antemão desculpa para o meu irmãozinho Gabriel, caso ele esteja assistindo. Eu estou gravando aqui direto no computador, por isso que eu não estou colocando as intros que ele fez do canal, senão, obviamente, eu estaria colocando, é que eu não sei editar, enfim. Então, eu acabo de gravar e já subo o vídeo. Então, perdão, meu irmão, logo mais a gente volta para a rotina. Vamos lá. Então, você ou alguém que você conhece, visitou um terreiro, foi num terreiro, e chegando nesse terreiro, você ou essa pessoa que você conhece, o que foi junto com você, ou algo do tipo, passou mal. Passou mal e, de repente, começou a dar aquele suador, uma tremedeira, uma palpitação, a pessoa começou a chorar, ou sentiu aquela dor na boca do estômago, que a gente não sabe o que é. E aí? O que isso quer dizer? O que significa isso? Normalmente, as pessoas acabam tendo sempre uma visão um pouco deturpada das coisas. Em que sentido? A gente sempre acha que tudo vai dar errado. Nós somos pessimistas por natureza. E é importante que você saiba que, quando acontece uma coisa dessa, o natural da gente pensar é o seguinte, nossa, fui lá naquele terreiro de Umbanda, depois os comentários são esses, né? Fui lá naquele terreiro de Umbanda e, nossa, passei muito mal. Nunca mais eu piso lá, nunca mais eu volto lá. Meu Deus, que coisa horrível. Esse, sinto-te informar, é o pensamento equivocado. E eu vou te explicar o porquê agora. Partindo da premissa que todos nós somos médiums de Umbanda, deixa eu arrumar, todos nós somos médiums, em maior ou menor grau, maior ou menor intensidade, e a mediunidade, ela se subdivide em diversas modalidades. Então, nós temos a incorporação, a psicografia, a psicofonia, clareaudiência, clarevidência, evidência e por aí vai. Então, tem um monte. Cabe até a gente falar disso num vídeo propriamente. A mais conhecida, a mais comum na Umbanda é a mediunidade de incorporação. E aí, o que acontece? Muitos de nós temos essa faculdade mediúnica um pouco aflorada em nós, e nós não conseguimos compreender isso. Por quê? Porque a gente nunca teve um contato com uma religião mediúnica. Então, a vida inteira eu fui na igreja católica, fui cumprir praxe, fui na... Quando eu fiz primeira comunhão, fui fazer alguma coisa, fui em missa do sétimo dia e só. Então, você é aquele católico não praticante. E, dessa forma, a mediunidade que tem você prontinha pra atuar, ela não tem um canal pra se manifestar. Então, por isso, você vive a sua vida normal, natural, a sua vida segue. Aí, um belo dia, você aceita um convite de alguém, ou alguma coisa, aquele chamado, te chama, te encaminha pra um terreiro de Umbanda, e aí você vai. Tô falando Umbanda, mas pode ser qualquer religião mediúnica, tá? Pode ser nossos irmãos no espiritismo também. Tanto faz. A oportunidade se faz em qualquer um desses locais. Quando você entra num templo religioso de uma religião genuinamente mediúnica, que tem essa facilidade, esse contato, essa ligação entre mundos, é aquela mediunidade que você também tem, que é aflorada em você, mas que você nunca teve como dar vazão a ela, pois você nunca esteve num campo mediúnico dessa forma, ou talvez esteve, mas não soube reconhecer, enfim. E naquele momento, quando você entra num terreiro de Umbanda, a espiritualidade que te acompanha, e que só te quer o bem, nada além do bem, fique bem claro isso, tá ok? Encontra a oportunidade perfeita pra te mostrar que você detém essas faculdades mediúnicas. Por isso que você começa a se sentir mal. Ah, Renato, mas que jeito da espiritualidade mostrar que eu tenho mediunidade, né? Poxa, precisa ser assim, tão assustador? Cara, precisa, sabe por quê? Porque a gente não entende os pequenos sinais. A gente faz questão de não entender a nossa intuição, que, aliás, é outra faculdade mediúnica. A gente faz questão de... A gente tá aqui, né? Vou pra direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Cara, aquele negocinho aqui dentro, você fala, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Você fala, não, eu vou pra direita. Pronto, não seguimos a nossa intuição. A gente faz questão de não dar vazão àquilo que a gente sente, àquilo que a gente percebe. Então, quando a gente chega num lugar como esse, essa sensação que nós temos, essa palpitação, tremedeira, o suador, 95% dos casos é mediunidade, que tá te mostrando que você tem uma afinidade com aquele local, com aquele local, talvez não, mas com aquela religião mediúnica. Você tem uma afinidade com a mediunidade. Esse é o ponto-chave. Aqui fica fácil da gente interpretar. Então, você tem essa ligação com a espiritualidade. E aí, você tem dois caminhos. O primeiro é aquele que a gente já falou no começo, você sair e nunca mais aparecer e falar mal. Ainda, né? Porque, afinal de contas, você foi lá e passou mal. Ou, então, você pode dar uma segunda e uma terceira chance ao templo religioso, àquele terreiro de Umbanda, ou a outro templo de Umbanda qualquer, ou a algum centro espírita. Enfim, não sei. Aí a escolha é totalmente sua. Por que dar essa segunda chance ou terceira chance? Porque você vai perceber que essas sensações começam a diminuir naturalmente. Por quê? Naquela primeira vez que você foi, você recebeu aquela porrada astral, digamos assim. Você recebeu aquela chuva de vibrações que te colocaram, te deram esse chacoalhão inicial. Depois, quando você começa a se permitir viver isso, isso tende a reduzir. É natural. E muitos de nós, tá? Meu irmão, minha irmã, se você passa por isso agora, saiba que muitos de nós, médiums de Umbanda, passamos por uma situação igualzinha à sua, tá? Então, não é um privilégio seu com relação a isso. E aí você me pergunta, mas Renato, e se eu não quiser? Então, eu sou obrigado? Sou médium? O guia falou que eu sou médium? Sou obrigado a trabalhar? É claro que não. É claro que não. A Umbanda é uma religião que respeita primordialmente o teu livre-arbítrio. Então, se você ciente, né? Ah, então fui, gostei, achei bonito, mas não é uma coisa que me veste agora, não me é confortável agora, e não cabe no meu dia de agora. E aí, vou ser punido por isso? É claro que não. Também. A tua vida vai seguir normal. Porque a Umbanda, a espiritualidade, Deus, acima de tudo, respeitam o teu livre-arbítrio. Então, é as tuas escolhas. Fica tranquilo e tranquila com relação a isso. Vai ser punido de alguma forma? De jeito nenhum. E se alguém te falar o contrário? Não, se eu não vestir o branco, o dirigente falou que eu estou ferrado. Não, não está. Não está. Sabe por quê? A Umbanda e as religiões mediúnicas não querem ninguém lá forçadamente. Ah, ou eu desenvolvo ou eu estou ferrado. Ah, é, missão, tem que cumprir. Não. Nós não queremos isso. A gente quer que quem esteja de branco esteja com o coraçãozinho lá dentro, entregue. E nada além disso. Disposto a crescer, aprender, evoluir dentro dos nossos fundamentos. respeitando sempre o seu livre-arbítrio. É tão simples quanto isso. Certo? Basicamente, essa é a questão. Então, o que cumpre a você se aconteceu com você, meu irmão? Dá mais uma chance. Dá uma outra chance. Comece a sentir que essas energias acabam se equilibrando. Não se preocupe com isso. Saiba que você não é o único. outros irmãos já passaram por isso. Converse. Bata um papo. Nem se for o caso, quando você foi num terreiro e aconteceu isso com você, ao final, conversa com o dirigente. Tenho certeza que ele vai te passar uma orientação nesse sentido. Nunca te obrigando a vestir o branco. A trabalhar. Jamais. Mas, te orientando para que você fique tranquilo. E esse é o grande objetivo da nossa caminhada. Se você, meu irmão, minha irmã, que acabou de ver esse vídeo, passou por isso, deixa aqui embaixo nos comentários a tua experiência. Me relata. Me conta que você foi, nunca tinha ido, passou mal, se sentiu mal. O que aconteceu na tua caminhada? Vamos trocar essa experiência até para acalmar outros irmãos que por acaso estejam aqui pensando, preocupados, vivendo, enfim. Não importa. E se você também aconteceu com você, você não vestiu branco e você viu esse vídeo, deixa aqui embaixo também. Não tem reforço, nenhum problema com relação a isso. Porque você seguiu o seu livre-arbítrio. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu achê. Ah, se não deixou o like até agora, agora é hora. Like, por favor. Curte, comenta, compartilha esse vídeo na sua rede de contatos, no seu grupo de WhatsApp, desde que o seu dirigente assim o permita. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu achê, o meu saravá. e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.